Primeiro motivo para você avaliar o paciente tratado com dipirona. Avalie inicialmente os sinais vitais. Neste caso temos que avaliar a temperatura, frequência cardíaca, respiração e pulso. Assim vamos ter parâmetros para avaliar o paciente que está sendo submetido a terapia com a dipirona. Segundo motivo para você avaliar o paciente tratado com dipirona. No segundo momento, é imprescindível avaliar a função cardíaca, buscando identificar os seguintes sinais e sintomas, como deslitmias, aumento da frequência cardíaca e palpitações. O terceiro motivo para você avaliar o paciente tratado com dipirona. No terceiro momento é fundamental a avaliação da função renal do paciente.